O que serve para aqui? Vamos conversar como estávamos a conversar antes disto, está ligado? É exatamente a mesma coisa, também isto é uma conversa, nenhum questionário, nenhum interrogatório. Isto é uma conversa, não é? Preto, chega cá, chega já cá, chega já cá, aproveita. Eu gostava de ser uma promessa. Eu sou da equipa preta, jogámos o primeiro jogo contra a equipa vermelha. João Neves, aos 14 anos. Foi que marcou o gol, não foi? O Pequeno João, de 2018. Lembro-me de vocês falarem do Pequeno João, de Tavira. Se calhar desprezam-me por o meu tamanho e pela minha força física, não ser assim grande coisa, mas a inteligência também faz parte. Quando não se tem muito corpo, tem que se ter inteligência. Não sei explicar. Eu faço, eu não penso. Toda a gente me diz que não está aqui, nem está no físico, está na cabeça. No futebol também se joga aqui na cabeça. Isso foi o meu melhor amigo que me ensinou, que é o meu pai. Bom dia. Bom dia. Dona. Já não sou mais pequeno, perdi a piada. Não é piada, mas pá, era engraçado. Tem a voz da outra. Isso tem de ser assim. Bom dia. Bom dia. É uma baguete. Houve cozido, você acha bem? É um bocadinho com mais, você acha bem? Agora o João senti muitas diferenças. Nós só nos viemos a maior parte das vezes na seleção e ver ele assim, feliz, a jogar bem. Eu como amigo, fico feliz por ele. O André está lá dentro, mas eu não quis ficar cá. Foi a mora. Aos 17 anos, João Neves está outro. João Neves bem pode estar outro, mas mantém a mesma ambição e atrevimento. Vamos já não. Espera aí. Que o levaram à seleção nacional e ao centro de treino e formação no Benfica. Sou Adriano. Olá, tudo bom dia. Bom dia. Tudo bem? Pode ser que tenhas as calças hoje. Isto tornou-se a tua casa, não é? Sim. Claramente, não é? Conheço os espaços todos, os cantos todos da casa. É mais uma história pouco óbvia. Mais um talento à solta de 2018. Falei. Bom dia, bom dia. Bom dia. 47, não é? Que vai para a sexta e última épocas em regime de internato no Seixão. Que é 7? É 7. Ou agora tenha... Posso fazer isso? Já se tornou um hábito, um estilo de vida e foi tranquilo, hábito da deputação. Sofri alguns desgostos, mas também a maior parte foi vitórias para mim. De vez em quando lembrava-me dos meus pais e sentia saudades da minha irmã. Gosto muito dela, sem dúvida. Ela agora está no estrangeiro. Os meus avós têm que me dar o espaço para eu crescer. Não é só miminhos nem nada disso. Também tenho que viver na adversidade para crescer. E eles sabem disso. Ao lado de João Neves. O André Gomes, guarda-redes, está comigo a viver aqui desde que eu cheguei, desde os nossos 11 anos. Uma das maiores promessas das balizas do Enfica e da Seleção Nacional. E companheiro de sempre de João. Desde o primeiro estágio sub-15. Se calhar o André é o que eu tenho a melhor relação. Pronto, está já. Combinamos 55. 55. Apesar de todo o companheirismo, João Neves nunca perdeu o foco. E sobretudo a noção do tempo e do espaço. E isso é normal aqui, neste espaço, que é competição. Apesar de sermos todos amigos e relacionamos-nos todos muito bem, é uma competição, mas hoje é uma competição saudável, para jogar nas equipas ás do clube, neste caso o Benfica. E eu ambiciono de ser o melhor jogador do mundo e só pode ganhar um.